Imagine um mundo onde dragões não são apenas criaturas míticas, mas amigos, protetores e aliados poderosos. Esse é o mundo encantador de como treinar o seu dragão. Hoje, não somos meros espectadores, mas participantes ativos. Vamos estender nossas asas imaginárias e embarcar em uma jornada emocionante pelo universo dos dragões. Vamos conhecer cada dragão dessa incrível franquia, explorando suas características únicas, habilidades e personalidades. E para tornar as coisas ainda mais interessantes, vamos classificá-los do mais modesto ao mais poderoso. Será uma aventura e tanto, então prepare-se, respire fundo e vamos começar. Os terror terríveis, apesar de serem um dos menores dragões, são fascinantes em sua própria maneira. Eles vivem em bandos e exibem uma coragem surpreendente, embora essa coragem dependa muito da mentalidade de grupo. Um terror terrível sozinho pode ser facilmente derrotado, e sua bravura muitas vezes acaba sendo sua ruína. Eles têm a tendência de enfrentar dragões maiores e mais fortes, o que geralmente resulta em consequências desfavoráveis. No entanto, não podemos subestimar os terror terríveis. Eles têm um ponto forte notável, sua precisão. Seu ataque de fogo é surpreendentemente poderoso, tornando-os quase como franco-atiradores no mundo dos dragões. Isso significa que, apesar de seu tamanho, eles têm um dos disparos mais precisos entre os dragões. Então, embora possam não ser os mais fortes, eles certamente têm seu lugar no mundo dos dragões. Os papatudos são verdadeiramente fascinantes e um pouco assustadores. Eles são conhecidos por devorar tudo o que encontram em seu caminho, seja um navio de guerra, uma casa ou até mesmo uma cidade inteira. Quando entram em uma frenesia alimentar, nada é seguro. Suas mandíbulas são incrivelmente fortes. Quando mordem algo, é quase impossível fazê-los soltar. Mas isso não é tudo. A saliva dos papatudos tem propriedades incendiárias. Isso significa que, assim que toca algo, esse algo entra em combustão. É uma defesa e um ataque bastante eficazes. E, finalmente, uma característica curiosa dos papatudos é sua incrível fertilidade e produtividade. Eles podem rapidamente dominar uma área com seu alto número. Isso, combinado com suas outras habilidades, torna-os uma força a ser reconhecida no mundo dos dragões. Então, embora possam não ser os maiores ou mais fortes, eles certamente têm seu lugar de destaque. Os fumaça fumegantes são criaturas intrigantes. Como o nome sugere, eles têm a habilidade única de emitir uma fumaça densa de seus corpos. Eles usam essa fumaça como uma cortina de camuflagem, escondendo-se de inimigos ou cegando suas vítimas. Devido a essa habilidade, eles ganharam uma reputação quase mítica, sendo considerados uma espécie de monstro de neblina. Alguns vikings até duvidam de sua existência, considerando-os mais lenda do que realidade. A caça dos fumaça fumegante é um estudo em furtividade. Eles se escondem na fumaça, cercam a presa e se aproximam silenciosamente, atacando antes que a vítima perceba o que está acontecendo. No entanto, sua força reside principalmente em números. Quando caçam em bandos, eles podem ser uma ameaça formidável. Mas um fumaça fumegante sozinho é facilmente derrotado. Eles são individualmente bastante fracos, e sua fumaça não é suficientemente densa para mantê-los completamente escondidos quando estão sozinhos. Então, apesar de suas habilidades únicas, eles têm suas limitações. Os terror noturnos são, sem dúvida, uma espécie única no universo dos dragões. Embora não sejam particularmente poderosos como indivíduos, eles exibem uma mentalidade de grupo impressionante. Quando unidos sob a liderança do Alpha, eles são capazes de voar em formação, criando a ilusão de dragões maiores e mais intimidantes para a proteção. Eles podem se transformar em fúria da noite, chifre estrondoso e até mesmo em grandes terror noturno, movendo-se com uma coordenação incrível, como se fossem um único organismo. No entanto, apesar de sua força em números, os terror noturno não são uma grande ameaça quando estão sozinhos. Se o Alpha for removido, os outros terror noturnos se tornam muito mais temerosos e desorganizados. Além disso, sua habilidade de se camuflar como um dragão maior é menos eficaz durante o dia. Um predador atento poderia ver o branco do Alpha e os contornos dos outros terror noturno, razão pela qual eles são criaturas noturnas. Então, apesar de suas habilidades únicas e impressionantes, os terror noturno têm suas limitações e vulnerabilidades. Imagine um dragão chamado Armadura Asa, cujo corpo é um ímã gigante, atraindo metais como se fossem tesouros perdidos. Assim que o metal se aproxima, o fogo ardente do dragão o solda ao corpo, criando uma armadura resistente que aumenta sua força e durabilidade. No entanto, por baixo dessa armadura metálica, o Armadura Asa esconde uma pele vulnerável e sem escamas. Um único golpe bem direcionado poderia derrubá-lo, tornando sua armadura não apenas um escudo, mas uma necessidade vital. A cauda do Armadura Asa é uma obra-prima de força e flexibilidade. É uma das partes mais fortificadas de seu corpo, agindo como uma corrente pesada que pode ser usada tanto para defesa quanto para ataque. Mas não é só isso. A cauda também tem a capacidade de lançar projéteis flamejantes feitos de metal, transformando-a em uma arma devastadora. No entanto, esses ataques poderosos têm um preço. Cada vez que o Armadura Asa usa sua cauda dessa maneira, ele gradualmente expõe sua pele sem escamas. Por isso, ele reserva esses ataques poderosos apenas para circunstâncias extremas, quando a batalha exige seu máximo. Afinal, até mesmo um dragão precisa proteger suas vulnerabilidades. O Bafo Quente, um dragão de força inigualável, é famoso por sua mordida poderosa, capaz de esmagar rochas e ferro como se fossem feitos de papel. Ele é o único dragão conhecido que pode morder, através do metal, à prova de dragões, uma façanha que o coloca em uma liga própria. Apesar de sua aparência lenta e desajeitada, um Bafo Quente em combate é um espetáculo impressionante. Quando provocado, ele entra em um frenesia absoluto, derrubando tudo em seu caminho com a força de um furacão. Ele ataca seus inimigos com cabeçadas poderosas, rugindo com uma ferocidade que faria até o mais corajoso tremer. No entanto, apesar de sua feroz reputação em batalha, o Bafo Quente é surpreendentemente preguiçoso. Ele é conhecido por adormecer nos momentos mais inconvenientes, tornando-o um dos dragões mais relaxados que existem. Mas não se engane, quando acordado e provocado, o Bafo Quente é uma força a ser reconhecida. Os Gronko, membros da robusta classe Pedregulho, são verdadeiros titãs entre os dragões. Suas mandíbulas, fortes como aço, podem esmagar rochas como se fossem meros grãos de areia. Eles são conhecidos por sua força bruta, que frequentemente empregam em batalhas épicas. Mas a verdadeira maravilha dos Gronko reside em seu poder de fogo. Diferente da maioria dos dragões que usam gás inflamável, os Gronko têm uma abordagem mais geológica. Eles comem rochas, derretem-nas em seus estômagos e então disparam jatos de lava contra seus oponentes. É um espetáculo de tirar o fôlego. Além disso, os Gronko são notáveis por sua resistência. Suas escamas são extremamente duras e duráveis, protegendo-os de muitos perigos. De fato, eles estão entre os dragões mais resistentes que já vimos. Com sua armadura natural e seu fogo de lava, os Gronko são verdadeiramente uma força a ser reconhecida no mundo dos dragões. Imagine um dragão chamado Invasor de Cavernas, um mestre da sobrevivência subterrânea. Mesmo sem asas, ele é perfeitamente adaptado para a vida nas profundezas da terra. Com seu bico e garras reforçadas, ele escala paredes de rocha com facilidade e pode até se pendurar de cabeça para baixo em estalactites. O Invasor de Cavernas tem um esqueleto colapsável, o que o torna um dos dragões mais flexíveis que existem. Isso permite que ele navegue e se esprema até mesmo nas fendas mais apertadas de seu território de caverna. Mas o que realmente distingue o Invasor de Cavernas é sua habilidade única de excretar um muco escorregadio de todo o corpo. Ele pode incendiar esse muco e lançá-lo em seus oponentes, uma tática de combate verdadeiramente perigosa. No entanto, essa habilidade tem uma desvantagem. Se o dragão for atingido por um fogo suficientemente poderoso, o muco pode ser cozido, removendo efetivamente sua defesa e poder ofensivo. Apesar de suas habilidades impressionantes, o Invasor de Cavernas não é tão eficaz em combates fora de espaços confinados. Ele é altamente adaptado à vida subterrânea, e é lá que ele realmente brilha. Então, se você encontrar um Invasor de Cavernas, é melhor esperar que não seja em uma caverna. Imagine um dragão chamado Picada Veloz. Tão rápido e agressivo quanto os Velociraptors do mundo dos dinossauros. Eles são incrivelmente inteligentes, movendo-se em bandos coordenados de dezenas, todos liderados pelo líder do Picada Veloz. Embora tenham asas, elas são pequenas e subdesenvolvidas, tornando-os essencialmente incapazes de voar. Confinados à terra, eles dependem de pontes de gelo e geleiras para se mover de um lugar para outro em busca de alimento. Os Picada Veloz são os dragões mais rápidos em terra. Enquanto outros dragões podem superá-los em voo, nenhum pode correr mais rápido que um Picada Veloz. Quando correm a toda velocidade, seus pés permitem que eles corram pelas paredes e até de cabeça para baixo nos tetos. A principal arma de um Picada Veloz é sua cauda com ferrão venenoso. Um único golpe pode paralisar qualquer humano ou dragão por horas ou até dias. Embora não possam produzir chamas, eles compensam isso com seu veneno, tornando-os incrivelmente perigosos. Finalmente, esses dragões desenvolveram peles incrivelmente grossas para protegê-los do calor e do atrito quando correm a toda velocidade. Essa pele também os protege de muitos outros ataques. Então, se você encontrar um Picada Veloz, é melhor estar preparado para um adversário formidável. Apesar de sua aparência serena e sua semelhança com uma vaca, o Bufalord é muito mais do que aparenta. Imagine um dragão gentil, com um coração tão grande quanto seu apetite. Mas não se engane, ele pode ser extremamente poderoso quando provocado, especialmente se você tentar se colocar entre ele e sua refeição. O Bufalord tem uma habilidade única, semelhante à de um peixe balão. Ele pode inflar seu corpo para o dobro do tamanho normal, transformando-se em uma esfera imponente coberta de espinhos afiados. E esses espinhos não são apenas para mostrar. O Bufalord pode dispará-los como projéteis em um ataque de defesa. Além disso, graças ao seu tamanho, o Bufalord possui uma força incrível. Ele é capaz de mover ou superar objetos várias vezes maiores do que ele. No entanto, apesar de todas essas habilidades de combate, o Bufalord é notavelmente calmo. Sua natureza dócil é o que realmente se destaca, tornando-o um gigante gentil que raramente ataca. Então, da próxima vez que você encontrar um Bufalord, lembre-se de que há mais nele do que os olhos podem ver. Os terremotos catastróficos são verdadeiramente uma força da natureza. Imagine um dragão que pode se enrolar em uma bola, tão compacta e sólida quanto uma rocha. A partir dessa posição, eles podem se lançar ao ar e depois se chocar contra o solo com uma força tremenda, criando ondas de choque poderosas. Essas ondas podem derrubar outros dragões, pessoas e praticamente qualquer coisa em sua área imediata. Mas isso não é tudo. Os terremotos catastróficos são incrivelmente fortes e resistentes. Eles podem quebrar paredes de rocha, pedras e praticamente qualquer obstáculo em seu caminho. Imagine a força necessária para mastigar rochas tão duras quanto mármore. Isso é o que esses dragões são capazes de fazer. Então, da próxima vez que você ouvir falar dos terremotos catastróficos, lembre-se de sua incrível força e resistência. Eles são verdadeiramente uma maravilha da natureza. Entre todos os dragões que existem, o Edion dos Hiper Arrepiante certamente se destaca como um dos mais singulares e perigosos. Este dragão é um dos maiores de sua espécie e é absolutamente inconfundível com suas duas cabeças distintas. Curiosamente, cada cabeça tem seus próprios pensamentos e personalidades, tornando-o uma criatura verdadeiramente única. Apesar de ter a capacidade de voar como a maioria dos dragões, o Zipper Arrepiante prefere passar a maior parte do tempo no solo devido ao tamanho pequeno de suas asas. No entanto, o que realmente o distingue é seu ataque de fogo único. Em vez de simplesmente cuspir fogo, uma cabeça exala um gás inflamável verde, enquanto a outra produz uma faísca elétrica que incendeia o gás, resultando em explosões mortais ou enormes rajadas de fogo. O Zipper Arrepiante também tem a habilidade de se esconder dentro desse gás, usando-o como uma cortina de fumaça. Isso permite que ele se aproxime sorrateiramente de um oponente e ataque de forma inesperada. Então, se você encontrar um Zipper Arrepiante, lembre-se de manter uma distância segura. Este dragão é tão fascinante quanto perigoso. Os corta-tempestade são verdadeiramente impressionantes. Apesar de seu tamanho imenso, eles são surpreendentemente rápidos e ágeis. Equipados com quatro asas, eles cortam os céus com uma velocidade incrível, combinando poder e agilidade de uma maneira que poucos dragões conseguem. A configuração única de suas asas, em formato de X, permite que eles realizem manobras acrobáticas e curvas apertadas no ar, tornando-os um dos dragões mais rápidos e ágeis do céu. Mas não se engane, eles também são incrivelmente fortes. Eles possuem uma rajada de fogo poderosa e, graças às suas escamas duras, podem suportar muitos golpes poderosos sem sofrer danos significativos. Então, da próxima vez que você ouvir falar dos corta-tempestade, lembre-se de sua incrível combinação de tamanho, velocidade e força. Eles são verdadeiramente uma maravilha do mundo dos dragões. Os Escalderível são dragões notáveis por sua paciência e organização. Eles são uma das poucas espécies conhecidas que caçam outros dragões, fazendo isso em grupos, quase como um cardume de peixes. Essa tática de caça quase levou algumas espécies menores de dragões à extinção. Embora nunca tenham sido vistos cuspindo fogo, os poucos vikings que sobreviveram a encontros com esses temíveis dragões marinhos relataram sentir o cheiro de gás inflamável, um prelúdio para um ataque de fogo de dragão. No entanto, os Escalderível têm uma abordagem diferente. Eles capturam água em suas bocas, semelhante aos pelicanos, fervem na interna mente e depois a disparam novamente, como água fervente. Com seus longos pescoços, os Escalderível têm um alcance impressionante, capazes de destruir um navio inteiro em questão de segundos. Como são criaturas marinhas, raramente atacam em terra. Na verdade, se um Escalderível ficar fora da água por muito tempo, seu corpo secará e ele eventualmente morrerá, a menos que seja retornado ao mar a tempo. Apesar de sua reputação temível, os Escalderível têm uma habilidade curativa secreta. Seu veneno é o único antídoto conhecido para a rara flor de dragão, cujo pólen pode ser prejudicial, até fatal, para todos os dragões. Portanto, apesar de sua natureza assustadora, os Escalderível têm um lado surpreendentemente benéfico. Eles são verdadeiramente uma das criaturas mais fascinantes do mundo dos dragões. Agora, imagine um pequeno ser chamado Lagarta de Fogo, que não é tão impressionante à primeira vista. Ele não é particularmente forte ou poderoso e é realmente apenas do tamanho da palma da sua mão. Mas não se deixe enganar por sua aparência modesta. A Rainha Lagarta de Fogo, por outro lado, é uma criatura de tirar o fôlego. Durante sua vida, ela dá à luz milhares de filhotes construindo um ninho colossal feito de um gel inflamável, conhecido como Fire Comb, para abrigar todos os seus preciosos ovos. Esta rainha majestosa reside na Ilha Lagarta de Fogo, situada na base de um vulcão adormecido. Seu ninho de Fire Comb se estende por várias catacumbas, onde ela cuida amorosamente de seus muitos filhotes Lagarta de Fogo. Como todas as mães dragões, a rainha é incrivelmente protetora de seu lar e filhotes. Apesar de sua natureza agressiva, a Rainha Lagarta de Fogo não é excessivamente maliciosa. Se um intruso devolver o Fire Comb roubado ou recuar rapidamente, ela pode permitir que eles partam em paz. Embora sua ferroada seja letal para a maioria dos humanos e dragões, ela possui um poder restaurador para todos os dragões da classe Stoker. Isso significa que uma mordida da Rainha Lagarta de Fogo pode reacender as chamas de um Stoker enfraquecido e trazê-lo de volta à plena potência. É uma criatura verdadeiramente notável, não é? Imagine criaturas gigantes, semelhantes a cobras, com asas, escamas e presas venenosas. Esses são os Asa Serpiente, figuras que parecem saídas diretamente de um pesadelo. Cada Asa Serpiente é mortal por si só, mas quando caçam em bandos, tornam-se ainda mais perigosos. Assim como as cobras que conhecemos, a coloração vibrante do Asa Serpiente é um indicativo do seu nível de veneno. Quanto mais colorido o Asa Serpiente, mais mortal é o seu ataque. Eles são altamente tóxicos e incrivelmente agressivos, sugerindo que podem ter sido caçados excessivamente como espécie. Essas grandes serpentes deslizam a alta velocidade, sedando a presa com suas toxinas na mordida e arrastando-a de volta para seu covil para o jantar. Eles não discriminam suas vítimas, sendo igualmente agressivos contra vikings e dragões. No entanto, apesar de sua ferocidade e veneno, o Asa Serpiente tem um medo, o fogo. É a única coisa que pode mantê-los à distância. Então, se você se deparar com um, lembre-se, o fogo é o seu melhor aliado. Imagine um dragão, o Tambor Trovão, que em vez de expelir fogo, produz um som concursivo tão forte que pode ser fatal para um viking a curta distância. A explosão é tão poderosa que se diz que o dragão obtém seu poder do próprio Thor, o Deus do Trovão. A lenda conta que quando o Tambor Trovão sai de seu ovo, faz um som tão alto que parece sacudir o próprio céu. Quando não está inflando seu corpo para emitir seu grito poderoso, os Tambor Trovãos têm a habilidade de se achatar completamente, expelindo todo o ar de seus pulmões enormes. Nesta forma mais fina, eles podem deslizar pela superfície da água ou até mergulhar sob as ondas em busca de presas. Embora seja verdade que os Tambor Trovãos podem criar uma quantidade tremenda de ruído, eles também têm a habilidade única de cancelar os ataques sonoros uns dos outros. Basicamente, ajustando seu rugido para a frequência correta, um Tambor Trovão pode usar suas ondas sonoras para anular o grito de um Tambor Trovão atacante, transformando tudo em uma onda calma de ruído branco. É uma criatura verdadeiramente fascinante, não é? Embora geralmente sejam reservados e cautelosos em relação aos humanos, os Dramillion possuem uma habilidade única. Eles podem imitar os disparos de qualquer dragão que encontrarem. Com sua coloração distinta, coroa alta e bicos curvados, os Dramillion são frequentemente comparados aos papagaios do mundo dos dragões devido a essa habilidade. Os Dramillion conseguem duplicar disparos que não apenas parecem, mas também queimam como os reais. Por isso, não é surpresa que os caçadores de dragões costumavam forçar os Dramillion a reproduzir suas muitas formas de fogo para exercícios de treinamento. Os Dramillion detêm o recorde de maior número de disparos entre todas as espécies de dragões. Mas isso não é tudo. Os Dramillion também podem transferir suas chamas uns para os outros. Se um dragão ficar sem calor, o resto do bando é capaz de compartilhar suas reservas com o Dramillion esgotado, permitindo que ele dispare novamente. Essas criaturas são verdadeiramente fascinantes, não acha? Os Transformasa são verdadeiros mestres da sobrevivência, ocupando um lugar de destaque no livro dos dragões. Eles são conhecidos por sua incrível habilidade de se camuflar, se misturando perfeitamente com as rochas, árvores, folhagem e até mesmo edifícios ao seu redor. Isso os torna quase invisíveis aos olhos desavisados. Mas a camuflagem dos Transformasa vai além do ambiente. Eles também podem mudar de cor de acordo com seu estado emocional, uma característica única que os distingue de muitos outros dragões. Ao contrário da maioria dos dragões que cospem fogo, os Transformasa têm uma arma diferente. Eles podem disparar um ácido quente e corrosivo, capaz de queimar madeira e rochas. Isso, combinado com sua agilidade e velocidade impressionantes, mesmo em terra, os torna adversários formidáveis. Além disso, os Transformasa têm uma estrutura social fascinante, semelhante à de um bando de leões. As fêmeas desempenham um papel crucial, sendo responsáveis pela maior parte da caça e defesa do grupo. Isso mostra o quão complexas e intrigantes essas criaturas podem ser. O Tufão Merangue, um dragão de floresta de tamanho colossal, foi a primeira nova espécie de dragão descoberta pela renomada Academia de Dragões de Berk. Mesmo sendo uma espécie recentemente descoberta, o Tufão Merangue rapidamente se estabeleceu na hierarquia dos dragões, graças aos seus grandes chifres, envergadura impressionante e habilidades únicas. Este dragão apaixonado e temperamental tem a incrível capacidade de perturbar a pressão vertical do ar, enquanto exala chamas. criando assim tornados de fogo. Mas o Tufão Merangue não se limita a criar um espiral flamejante. Ele pode se transformar em um. Ao puxar suas grandes asas firmemente contra o corpo e descer da estratosfera em um movimento de saca-rolhas, o Tufão Merangue pode incendiar todo o seu corpo. Este movimento, combinado com a velocidade da descida, permite que ele perfure o ar e ataque os inimigos com uma força devastadora. É uma visão verdadeiramente espetacular e um testemunho do poder e da majestade dos dragões. Os Destripador Rubro são verdadeiros titãs entre os dragões, com seu tamanho colossal e força inacreditável. Quando estão com raiva, eles podem destruir praticamente qualquer coisa em seu caminho. No entanto, apesar de sua força bruta, eles são conhecidos por sua lealdade ao seu alfa e seu carinho pelos que consideram amigos. Embora não sejam os dragões mais rápidos, isso não é um problema para eles. Seu tamanho colossal é uma verdadeira bênção, tão impressionante que a lenda diz que você pode ver um Destripador Rubro a quilômetros de distância. Esses dragões únicos possuem enormes chifres desde o nascimento e usam como armas formidáveis em batalha. Sua cauda, semelhante a um machado, significa que a maioria dos inimigos não tem muita chance contra eles. Além disso, eles possuem um chamado estridente, que usam para se comunicar com outros a uma distância considerável. Este chamado também é útil quando reforços são necessários em uma luta. Assim, os Destripador Rubro são uma força a ser reconhecida, tanto em termos de poder físico quanto de habilidades de comunicação. O chifre estrondoso é um dragão verdadeiramente formidável, conhecido por seu sentido de olfato incrivelmente aguçado. Este talento único permite que ele rastreie praticamente qualquer coisa em qualquer lugar. Isso significa que quando o chifre estrondoso está em sua trilha, não há realmente nenhum lugar para se esconder. Além disso, o chifre estrondoso é construído para ser resistente, semelhante a um rinoceronte ou um tanque. Quando decide ficar parado, nada pode fazê-lo se mover. Isso mostra o quão determinado e inabalável este dragão pode ser. E quando o chifre estrondoso decide investir, é melhor sair do caminho. Com sua força e impulso, qualquer coisa em seu caminho será absolutamente atropelada. Portanto, é sempre uma boa ideia manter uma distância segura deste dragão poderoso e imponente. O fantasma da neve é um dragão que personifica o inverno, assim como o fúria da noite personifica a escuridão e a noite. Este dragão tem uma conexão profunda com o ambiente gelado, sendo capaz de sentir a queda de cada floco de neve, ouvir o movimento glacial de cada iceberg e perceber a menor mudança, mesmo nas temperaturas mais frias. Além disso, os fantasmas da neve são conhecidos por sua resistência impressionante. Eles não têm vulnerabilidades conhecidas, o que os torna uma força suprema a ser enfrentada em qualquer batalha. Esses dragões foram descobertos pela primeira vez durante uma expedição à Ilha do Glaciar. Este é o único habitat conhecido desses dragões, onde eles reinam como governantes supremos e incontestados. Portanto, sempre que você ouvir o rugido do vento frio, pode ser apenas o clima. Ou pode ser o fantasma da neve descendo sobre sua próxima vítima. Esses dragões são verdadeiramente uma maravilha da natureza, um testemunho do poder e da beleza do inverno. Imagine um dragão, o pesadelo monstruoso que é tão feroz e temido que quase nenhum outro pode se comparar. Ele é um membro da classe Stoker de dragões, conhecidos por seus temperamentos fortes e sua habilidade impressionante de respirar um fogo poderoso. O pesadelo monstruoso tem uma característica única. Ele pode incendiar todo o seu corpo, criando algo que é conhecido como uma jaqueta de fogo. Isso torna o pesadelo monstruoso ainda mais assustador e intimidador para aqueles que têm a infelicidade de encontrá-lo. A cabeça e a boca gigantes do pesadelo monstruoso são tão grandes que podem engolir um viking inteiro. Ele é extremamente agressivo e territorial, nunca recuando de uma luta. O fogo que o pesadelo monstruoso cospe é espesso e quase líquido, aderindo às paredes e descendo colinas como um rio flamejante. É uma visão verdadeiramente assustadora e uma que você não gostaria de encontrar. Imagine um dragão de beleza inigualável, o Nader mortal, mas não se deixe enganar por sua aparência deslumbrante, pois ele é também um dos dragões mais perigosos que existem, possuindo um poder ofensivo verdadeiramente formidável. O Nader é conhecido por ter uma das potências de fogo ofensivas mais impressionantes de qualquer dragão. Ele tem uma mordida incrivelmente forte e a capacidade de disparar espinhos de cauda com uma precisão impressionante. Esses espinhos não são apenas afiados, mas também estão cobertos de um veneno mortal. Os Naders mortais são alguns dos dragões mais rápidos que já vimos. eles também possuem uma das rajadas de fogo mais quentes de todos os dragões, capaz de derreter metal e transformar qualquer viking em cinzas. Além disso, eles possuem um ataque de magnésio. Este ataque é tão quente e poderoso que é capaz de derreter metal. É uma visão verdadeiramente assustadora e uma que você não gostaria de encontrar. Então, apesar de sua beleza, o Nether mortal é um dragão a ser respeitado e temido. Imagine um dragão chamado Ferrão Letal, uma criatura venenosa, violenta e absolutamente assustadora. Este dragão monstruoso tem presas protuberantes, pinças de garras e uma cauda em forma de clava venenosa. Sua aparência única é assustadoramente semelhante a um escorpião venenoso. No entanto, os Ferrões Letais não agem como escorpiões, mas sim como cães selvagens. Eles gostam de viajar em bandos e caçar presas. Embora alguns treinadores de dragões tenham conseguido trazer à tona seu lado mais suave, na maioria das vezes, é melhor evitar esses dragões a todo custo. Os Ferrões Letais são capazes de cortar, rasgar e golpear um inimigo com força letal. Então, apesar de sua aparência fascinante, o Ferrão Letal é um dragão que deve ser respeitado e temido. Imagine um dragão de aparência e melodia encantadoras, o Canção da Morte. Mas não se deixe enganar, pois ele tem uma qualidade letal que lembra a aranha viúva negra. O Canção da Morte habita uma ilha exuberante além do arquipélago. Ele usa seu canto de sereia belo e hipnotizante para atrair outros dragões em sua direção, que então se tornam suas presas. Em vez de usar fogo para atacar, o Canção da Morte dispara uma substância líquida que aprisiona e preserva as vítimas à medida que endurece em um casulo de âmbar rígido, penetrável apenas por chamas. Normalmente, o Canção da Morte escolhe aprisionar apenas dragões, mas também caça humanos azarados que chegam à sua ilha. Sua única fraqueza são os dragões Tambor Trovão, que são imunes ao canto letal do Canção da Morte devido à sua audição ruim. Além disso, espaços pequenos e fechados podem torná-lo vulnerável ao seu próprio canto. Portanto, apesar de sua beleza enganosa, o Canção da Morte é um dragão a ser respeitado e temido. Imagine um dragão chamado Chicote Cortante, cuja cauda única é tão mortal quanto os machado mais afiado. Este dragão é indiscutivelmente um dos mais perigosos que os cavaleiros já enfrentaram. O Chicote Cortante é naturalmente agressivo e mortal. Sua cauda barbada tem a capacidade de espremer a vida de qualquer viking ou dragão, ou simplesmente cortar qualquer coisa que entre em contato com ela em pedaços. Ele é tão perigoso que até mesmo suas lágrimas são venenosas. Além disso, o Chicote Cortante é um lutador impressionante. Ele é extremamente ágil no ar e tem uma incrível capacidade de manobra. No entanto, ele tem uma vulnerabilidade. Seu amor por comer lesmas marinhas. Isso torna relativamente fácil localizá-lo. Apesar de sua natureza reclusa e desconfiança de humanos e dragões, aqueles que conseguem provar seu valor a um Chicote Cortante ganham um amigo e aliado poderoso para a vida. Então, apesar de sua natureza perigosa, o Chicote Cortante é um dragão a ser respeitado e valorizado. A fúria da luz é uma criatura de beleza e mistério. Ela se move com a velocidade de um raio tão rápido quanto o fúria da noite, seu parente noturno. Sua habilidade de se misturar ao céu mesmo durante o dia é uma maravilha para se contemplar. Sua pele branca como a neve a torna quase indetectável entre as nuvens, a neblina do mar e os horizontes distantes. É como se ela fosse uma com o céu, desaparecendo e reaparecendo à vontade e, quando necessário, ela pode transformar cada uma de suas escamas em uma superfície reflexiva que espelha o ambiente ao seu redor, tornando-se essencialmente invisível aos olhos desavisados. Apesar de sua aparência feroz, a fúria da luz é tímida e um pouco cética. Ela compartilha o profundo senso de empatia de Banguela e seu companheiro fúria da noite. Ela nunca hesitará em usar seu plasma blast para defender aqueles em necessidade, mostrando que, apesar de sua natureza reservada, ela tem um coração corajoso e gentil. A fúria da luz é verdadeiramente uma criatura de luz e bondade. O morte murmurante, um dragão da classe Boulder, é uma figura imponente e temida na ilha de Berk. Mas apesar de sua reputação assustadora, esses dragões são surpreendentemente fáceis de identificar. Seus olhos protuberantes, corpos grandes e espinhosos e a boca repleta de centenas de dentes afiados são características inconfundíveis e, se isso não fosse suficiente, esses dentes mortais têm a capacidade de girar, produzindo um som estranho que se assemelha ao murmúrio de centenas de pessoas. Este sussurro, juntamente com o som do solo tremendo, são os únicos sinais de que o morte murmurante está se aproximando. Enquanto outros dragões são sensíveis a esses ruídos e reconhecem o perigo, a maioria dos vikings tem dificuldade em ouvir esses sons até que seja tarde demais. O morte murmurante tem um corpo longo e sinuoso, semelhante ao de uma cobra, medindo aproximadamente 29 metros de comprimento e pesando até 1130 quilos. Devido a sua forma longa e fina, sua cauda frequentemente emite um som de estalo enquanto se move. Mas não são apenas os dentes afiados que tornam a boca do morte murmurante mortal. Ele também possui as mandíbulas mais fortes de todos os dragões que usa para viajar através de rocha sólida e cavar túneis. E se seus dentes afiados não te pegarem, ele pode expelir anéis escaldantes de fogo ou lançar os espinhos que crescem em sua cabeça e corpo. No entanto, mesmo o morte murmurante tem suas fraquezas. Sua visão é fraca, ele é sensível à luz do sol e, apesar de seus dentes afiados, eles são incapazes de rasgar o aço. Então, enquanto o morte murmurante pode ser uma criatura temível, ele não é invencível. O ataque triplo é uma criatura de respeito e temor. Ele é conhecido por sua natureza viciosa, agressiva e beligerante. Em batalha, ele libera uma fúria incrível com seu trio de caudas trançadas, cada uma com um veneno único. Desde o início de suas vidas, os ataques triplos têm uma disposição ameaçadora. Eles são os campeões ideais em arenas de combate subterrâneas, com suas peles espinhosas que desviam ataques, suas intensas rajadas de fogo que cegam os oponentes e suas caudas que se trançam em uma única e poderosa arma. Um ataque triplo vence a maioria das lutas apenas pela intimidação. No entanto, a vitória às vezes gera vaidade. E explorar essa confiança excessiva é muitas vezes a única maneira de derrotar um ataque triplo em batalha. A cauda trançada de um ataque triplo é uma força a ser reconhecida. Cada cauda produz um veneno único. O primeiro entorpece os combatentes, o segundo desorienta com alucinações leves e o terceiro cria uma queimação agonizante no sangue como algo saído de uma história de fantasmas em volta da fogueira. Apesar de sua natureza feroz, o ataque triplo é uma criatura de respeito e temor, uma verdadeira força da natureza. O pesadelo voador é uma criatura de mistério e maravilha, mais parecendo um espectro do que um dragão real. Ele emite um grito que lembra o de uma banshee e brilha como um fantasma. Uma visão verdadeiramente assustadora. O brilho do pesadelo voador vem de sua dieta única, que consiste em uma alga especial que flui pelas florestas ao redor da ilha de Berk. Esta alga brilha com bioluminescência sob a luz do fogo de Arendelle, um espetáculo de luzes do norte que ocorre a cada poucos anos sobre Berk. Quando o pesadelo voador consome esta alga, ele também brilha, dando-lhe uma aparência sobrenatural. As habilidades do pesadelo voador são quase inteiramente defensivas. Ele pode ser dominado quando encurralado ou superado por dragões mais fortes. Por causa disso, ele se tornou um dragão muito territorial e de temperamento curto, incrivelmente protetor de seu suprimento de algas. Os pesadelos voadores têm a capacidade de emitir uma névoa tóxica que pode paralisar temporariamente um humano. Isso levou à lenda de que os pesadelos voadores assustam os vikings até a paralisia. Embora a paralisia passe após alguns minutos, a névoa potente imobiliza o alvo do pesadelo voador tempo suficiente para ele atacar. Então, apesar de sua aparência assustadora, o pesadelo voador é uma criatura de respeito e temor, uma verdadeira força da natureza. Os cauda de fogo são criaturas verdadeiramente formidáveis. Eles são conhecidos por sua natureza territorial e feroz. Não apenas eles respiram fogo, mas também o espelém de suas mandíbulas, guelras e caudas, tornando-os adversários formidáveis. Esses dragões foram descobertos pela primeira vez quando a ilha Storehouse foi colonizada. Eles preferem afastar seus inimigos com ataques de longo alcance, como lançar bolas de fogo de suas caudas. No entanto, os cauda de fogo também são perigosos em combates de perto, expelindo jatos de chama de suas guelras sob suas barrigas. Além disso, nenhum dragão ou cavaleiro pode surpreender um cauda de fogo. Graças aos seus olhos articulados que giram para os lados e para trás de sua cabeça, eles têm uma visão de 360 graus do terreno. Como podem olhar em duas direções ao mesmo tempo, os cauda de fogo podem atuar como seus próprios artilheiros de cauda. Então, apesar de sua aparência assustadora, o cauda de fogo é uma criatura de respeito e temor, uma verdadeira força da natureza. Imagine um dragão, um ser de grande poder e mistério, que habita as páginas do livro dos dragões. Seu nome é estridente, uma criatura temida e quase indomável, conhecida por sua agressividade e força. Ao contrário de muitos de seus irmãos draconianos, os estridentes não exalam chamas ardentes. Em vez disso, eles possuem uma habilidade única e impressionante. Eles canalizam raios através de suas espinhas metálicas, liberando-os de suas bocas em uma chuva de explosões destrutivas. Eles também têm a capacidade de armazenar essa energia elétrica dentro de seus corpos para liberá-la quando necessário. Os estridentes são atraídos por tempestades voando através delas com uma facilidade e graça que desafiam a compreensão. Então, se você se encontrar voando em meio a uma tempestade, tenha cuidado. Pode haver um estridente nas proximidades. Esses dragões são notáveis por sua resistência. Eles podem suportar muitos danos em batalha, retaliando com a mesma intensidade. Além disso, eles têm a capacidade de hibernar em geleiras por décadas, emergindo tão ferozes quanto no dia em que foram congelados. Finalmente, os estridentes são conhecidos por sua velocidade e agilidade no voo. Dizem que um estridente pode voar quase tão rápido quanto um Fúria da Noite, uma das espécies de dragões mais rápidas conhecidas. Então, da próxima vez que você abrir o livro dos dragões, procure pelo estridente. Este dragão misterioso e poderoso é verdadeiramente uma maravilha a ser admirada. Imagine um lugar chamado Vanaheim, uma ilha que serve como o último local de descanso para muitos dragões. Nas periferias desta ilha, empoleirados em pilares de rocha, estão os sentinelas. Eles passam suas vidas observando silenciosamente o cemitério de dragões, protegendo aqueles que escolheram este lugar como seu último refúgio. Frequentemente confundidos com estátuas de pedra devido a sua imobilidade, os sentinelas são, na verdade, guardiões vigilantes. Eles permitem que dragões desconhecidos entrem em Vanaheim sem mover um músculo. No entanto, se encontrarem um intruso, seja um dragão ou um viking, eles se tornam defensores ferozes da ilha e de seus habitantes. Os sentinelas possuem um grito sônico, uma arma poderosa que usam para desorientar seus oponentes. Além disso, suas asas fortes e poderosas podem criar rajadas de vento que derrubam ameaças tanto do céu quanto do oceano. Comparado a outros dragões, o poder de fogo do sentinela é considerado de elite. Apesar de serem cegos, os sentinelas possuem sentidos aprimorados, especialmente o olfato. Isso, combinado com sua velocidade e agilidade, faz deles dragões bastante poderosos. No entanto, apesar de sua aparência temível, eles mostram um lado mais suave ao cuidar dos dragões velhos e doentes que vêm passar seus últimos dias em Vanaheim. Então, se você se encontrar diante de um tipo desconhecido de dragão, lembre-se dos sentinelas. Eles têm observado todas as classes e raças de dragões que passaram por seu cemitério, tornando-os os verdadeiros especialistas em dragões do mundo dos dragões. Eles são um exemplo de força, vigilância e compaixão. Por séculos, um dragão titânico chamado Morte Rubra reinou supremo, secretamente alimentando conflitos entre humanos e dragões. Com sua presença dominante, ele ordenava que outros dragões invadissem vilarejos próximos, trazendo um suprimento constante de comida para seu covil, localizado no núcleo de um vulcão. A supremacia do Morte Rubra continuou incontestada, até que Banguela, liderando o estoico, Bocão e outros vikings de Berk, chegaram às praias devastadas da Ilha dos Dragões. Nesse momento, o Morte Rubra estava tão poderoso que teve que destruir sua própria casa na montanha para emergir e enfrentar esses intrusos humanos. Felizmente, a chegada oportuna dos Cavaleiros de Dragões de Berk e o encontro fatídico entre Soluço e Banguela levaram à descoberta do único ponto vulnerável do Morte Rubra, suas entranhas. Assim como o besta implacável, o Morte Rubra tinha a habilidade de dobrar outros dragões à sua vontade. Ele emitia um sinal que convocava outros dragões para seu ninho cheio de lava. Este chamado era produzido por uma combinação de um grito subvocal e o olhar temível de seus muitos olhos. Então, mesmo que o Morte Rubra possa parecer uma criatura temível, lembre-se de que até mesmo os mais poderosos têm suas fraquezas. E às vezes, é a união de forças improváveis, como a de Soluço e Banguela, que pode revelar essas fraquezas e trazer a esperança de um futuro mais pacífico entre humanos e dragões. Assim como no Reino Animal, os dragões também seguem uma hierarquia de poder e liderança. No topo dessa cadeia de comando está um dragão alfa extremamente raro, o besta implacável, a quem todos os outros dragões se curvam em respeito. No entanto, o status de alfa não é algo que os besta implacável nascem possuindo. Eles conquistam esse status através de combate, vigilância e, acima de tudo, um desejo inabalável de proteger todos os dragões em seu ninho. Felizmente, para os besta implacável, há poucos dragões no mundo que podem igualar sua estatura intimidadora e até mesmo sonhar em competir pelo título de rei de todos os dragões. Os besta implacável são também arquitetos notáveis. Eles criam ninhos quase impenetráveis a partir do gelo que eles mesmos geram utilizando fontes termais naturais para fornecer calor e sustento ao rebanho sob seus cuidados. Dentro de seu casulo de gelo, eles governam todos os dragões sem preconceito, sem maldade e sem questionamentos. Então, da próxima vez que você pensar em dragões, lembre-se do besta implacável. Eles são um exemplo de força, liderança e compaixão, governando com justiça e protegendo aqueles sob seus cuidados. Eles são verdadeiramente os reis do mundo dos dragões. Imagine um dragão que nasce apenas uma vez a cada século ou mais, um ser de poder inigualável conhecido como Grito da Morte. Este dragão possui todas as forças de seu primo, o Morte Murmurante, mas sem nenhuma de suas fraquezas. Isso o torna o dragão mais poderoso que Berk já enfrentou desde o Morte Rubra. Ao contrário do Morte Murmurante, o Grito da Morte não tem aversão à luz solar. Na verdade, os jovens Grito da Morte são atraídos pela luz brilhante. Eles têm a capacidade de disparar grandes espinhos de suas caudas e podem exalar enormes quantidades de fogo em um único sopro. Mas a verdadeira força do Grito da Morte reside em seu apetite insaciável. Assim como o Morte Murmurante, o Grito da Morte adora cavar túneis, consumindo pilares de rocha e dizimando ilhas inteiras. Um Grito da Morte adolescente quase destruiu a cidade de Berk. Quando atingem a idade adulta, eles podem devorar quase toda a ilha dos dragões, além de outras cinco ilhas antes disso. Você realmente não pode derrotar o Grito da Morte. Ele é muito rápido, muito bravo e muito poderoso. O melhor que você pode fazer é encontrar uma maneira de atraí-lo para outro lugar. Então, se você se encontrar frente a frente com um Grito da Morte, lembre-se, a coragem e a astúcia podem ser suas melhores armas. Imagine um dragão, o Fúria da Noite, envolto em um manto de mistério e temor. Por muito tempo, ele foi apenas uma sombra na escuridão, suas escamas negras como a noite mais escura, tornando-o quase invisível sob o céu noturno. Até que um dia, um jovem chamado Soluço cruzou seu caminho, um Fúria da Noite. Através dessa amizade improvável, o véu do mistério que envolvia os Fúria da Noite começou a se dissipar. Descobrimos que os Fúria da Noite são criaturas de incrível agilidade e velocidade. Eles pertencem à classe Strike, conhecida por sua precisão e poder. Com a capacidade de mergulhar do céu em alta velocidade, podem atacar com uma rajada de plasma, uma luz roxa brilhante que precede uma explosão massiva, uma visão verdadeiramente assustadora para qualquer viking que tenha tido o azar de cruzar seu caminho. Ao contrário de muitos dragões, os Fúria da Noite não cospem fogo. Em vez disso, eles disparam essas rajadas de plasma de suas bocas, uma habilidade única que os distingue. No entanto, apesar de sua aparência feroz e temida, a amizade de Soluço com Banguela nos mostrou um lado diferente dos Fúria da Noite. Eles são criaturas altamente inteligentes, leais e protetoras. Cuidam daqueles que amam com uma ferocidade que rivaliza com sua reputação temida. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se do Fúria da Noite. Uma criatura de mistério e poder, sim, mas também de lealdade e amor. Eles são um lembrete de que, por trás de cada sombra, pode haver uma história esperando para ser contada. E aí, o que vocês acham? Deixem seus comentários abaixo. Estou curioso para saber os pensamentos e sentimentos de vocês sobre isso. Se você chegou até aqui, é realmente incrível. Muito obrigado por assistir e por apoiar o canal. Se ainda não se inscreveu, não perca tempo. Assim, você não vai perder nenhum dos vídeos novos que saem toda semana. Até a próxima!